Nessa aula nós vamos fazer uma pequena introdução ao processamento digital de sinais. O grande foco aqui dessa aula é introduzir e explicar o que é o próprio conceito de processamento digital de sinais e por que a gente estuda processamento digital de sinais. Então antes disso vamos relembrar alguns conceitos básicos que provavelmente vocês viram na disciplina sinais e sistemas, que é o conceito do que é um sinal e o conceito do que é um sistema. Então o sinal pode ser definido da seguinte forma, uma função de uma ou mais variáveis, por exemplo o tempo, que carrega consigo alguma informação sobre um fenômeno físico. Então você tem uma determinada função que essa função depende do tempo, aqui na disciplina nós só vamos tratar de sinais que são dependentes do tempo, mas na prática existem sinais que dependem de outras variáveis, como por exemplo distância e assim por diante, mas aqui na disciplina o foco é sinais dependentes do tempo. E que essa função, que é dependente do tempo, carrega consigo alguma informação sobre um fenômeno físico, ou seja, carrega alguma informação. Por exemplo, a minha voz aqui, ela é uma função que varia ao longo do tempo e que carrega consigo alguma informação, no caso a informação da aula de hoje. O sinal de temperatura também é um sinal, a temperatura também é um sinal, pode ser entendido como um sinal. A temperatura varia ao longo do tempo, varia em função de uma variável, e essa variação carrega consigo alguma informação. Sinais de comunicação, como por exemplo os sinais de telefonia celular, também são sinais, podem ser vistos como sinais, eles variam ao longo do tempo e carregam consigo alguma informação. Imagem, imagem é outro tipo de sinal, nesse caso ela não varia ao longo do tempo, ela é em função do espaço, você tem duas coordenadas, a coordenada x e y, ou seja, é um sinal que depende de duas variáveis, e a variável não é tempo, a variável é o espaço, em que a imagem, esse sinal correspondente à imagem, carrega consigo alguma informação. E o sistema, um sistema é uma entidade física, que é capaz de manipular um sinal de entrada, gerando um sinal de saída ou extraindo alguma informação sobre o sinal de entrada. Essa entidade física, por exemplo, pode ser um circuito digital ou um circuito eletrônico, assim por diante, em que eu vou ter nesse circuito um sinal de entrada, esse sinal de entrada vai ser manipulado, eu vou fazer alguma operação com ele, gerando um sinal de saída ou extraindo alguma informação daquele sinal de entrada. Então, por exemplo, eu posso ter o caso, vamos pegar um caso aqui de um circuito amplificador, em que eu vou ter um sinal de entrada que tem baixa amplitude, sinal de saída tem uma amplitude mais alta. Então, ele pega o sinal de entrada e faz uma manipulação, no caso é uma manipulação de amplificação, para gerar um sinal de saída. Mas também eu posso ter outro tipo de sistema em que eu pego o sinal de entrada e eu não gero um sinal de saída, eu extraio alguma informação sobre aquele sinal de entrada. Por exemplo, eu posso ter um sistema, um circuito, em que eu tenho um sinal de entrada de temperatura e aquele circuito, ou seja, aquele sistema, vai dizer se o ar-condicionado vai ter que ser ligado ou não. Então, eu extraio alguma informação sobre o sinal de entrada, no caso, a informação se o ambiente no qual corresponde aquele sinal de temperatura está frio ou está quente. Então, os sistemas geralmente são circuitos eletrônicos, podem ser microcontroladores, podem ser microprocessadores e assim por diante. Então, o que é o processamento de sinais? Processamento de sinais consiste em você pegar um sinal de entrada, aplicar a um sistema de processamento e gerar um sinal de saída. Então, isso aqui, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo um processamento de sinal. Os sistemas de processamento, eles se classificam de duas formas. Eles podem ser sistemas de processamento analógico, gerando processamento analógico de sinais, ou eles podem ser sistemas de processamento digital, gerando o processamento digital de sinais. Qual a diferença do processamento analógico de sinais para o processamento digital de sinais? Corresponde aos sinais que são processados. Num sistema analógico de processamento de sinais, o sinal de entrada e o sinal de saída são analógicos. Então, quando você tem um sinal de entrada analógico e um sinal de saída analógico, o sistema é dito de processamento analógico de sinais. Por sua vez, nós temos um processamento digital de sinais, quando o sinal de entrada é digital e o sinal de saída também é digital. Nesse caso, nós temos um sistema de processamento digital de sinais. Sempre relembrando que um sinal digital e um sinal analógico se diferenciam em relação à amplitude. Um sinal digital é aquela em que a amplitude do sinal assume apenas finitos valores possíveis. Por exemplo, se eu tiver um sinal que aquele sinal só pode assumir dois valores de amplitudes possíveis, que no caso seria um sinal binário nessa situação, nós temos ali um sinal digital. Por contraparte, um sinal é dito analógico quando a amplitude pode assumir infinitos valores possíveis. Então, por exemplo, se você pegar um sinal correspondente à senoide que é observada lá na rede de alimentação, ali corresponde a um sinal analógico, pois a amplitude assume infinitos valores possíveis. Embora o sinal tenha uma amplitude máxima e uma amplitude mínima, mas entre amplitude máxima e amplitude mínima, a amplitude pode assumir infinitos valores possíveis. Então, por exemplo, aqui em termos gráficos, para ficar mais claro, um sinal analógico, que é o que eu estou representando por x subíndice a em função do tempo, o eixo do tempo está aqui no eixo horizontal, é aquele que a amplitude pode assumir infinitos valores possíveis. Veja que esse sinal tem um valor máximo e tem um valor mínimo. Só que entre esse valor máximo e esse valor mínimo, a amplitude do meu sinal, x subíndice a de t, pode assumir infinitos valores possíveis. Em contraparte, meu sinal digital, que eu estou representando aqui como x subíndice d em função do tempo, ele só pode assumir infinitos valores possíveis. No caso aqui, esse sinal digital está assumindo dois valores possíveis. Um valor correspondente a essa barra de cima e esse valor correspondente ao zero. Então, um sistema de processamento digital é aquele em que eu tenho um sinal digital de entrada, aplico num sistema de processamento digital de sinais para gerar um sinal digital na saída. Então, o que define se o processamento é digital ou analógico são os sinais envolvidos, o sinal de entrada e o sinal de saída. Quais são as vantagens em você utilizar sistemas de processamento digital de sinais? Por que a gente utiliza um processamento digital de sinais ao invés de um processamento analógico de sinais? Então, existem algumas vantagens. A primeira é que os sistemas de processamento digital de sinais são mais fáceis de projetar do que os sistemas de processamento analógico. Nós vamos ver que o projeto de processamento digital de sinais, que fazem operações relativamente complexas, operações de filtragem, operações de codificação ou de encriptação, são sistemas bem mais fáceis de projetar do que se eu fizesse em analógico, no caso. O armazenamento da informação é feito de forma mais simples. Um grande problema no sistema de processamento analógico é como a informação é armazenada. Como é que você consegue armazenar a informação? Por contraparte, no sistema de processamento digital de sinais, a informação é armazenada de forma muito fácil. Existem estruturas de circuitos que conseguem armazenar a informação de uma forma relativamente simples, que no caso, aqui de processamento digital de sinais, são estruturas baseadas lá em flip-flops. Então, o elemento que armazena a informação em processamento digital de sinais é um elemento relativamente simples e se implementar. Bem mais simples do que no processamento analógico, no caso. Os sistemas de processamento digital são mais versáteis, você consegue atribuir mais funcionalidades a ele, você consegue incorporar mais funcionalidades a ele de uma forma relativamente simples, diferentemente dos sistemas de processamento analógico. São mais robustos ao efeito do ruído, essa talvez seja a principal vantagem dos sistemas de processamento digital de sinais. Eles são mais robustos ao efeito do ruído do que os sistemas de processamento analógico. Eles podem ser mais baratos do que sistemas completamente analógicos. Isso aqui é uma vantagem que, a cada dia que passa, vai se tornando cada vez mais verdade, vamos dizer assim, pois cada dia que passa, a tecnologia de implementação de sistemas avança, tornando sistemas de processamento digital de sinais cada vez mais baratos e acessíveis e permitem o processamento digital de sinais, permite o uso de técnicas avançadas de processamento. Técnicas que não eram permitidas quando você tinha um processamento analógico, como é o caso de criptografia, codificação, compressão e assim por diante. Como tudo na vida, você tem um conjunto de vantagens, mas você tem algumas desvantagens. Então, qual é a desvantagem em você realizar um processamento digital de sinais? Na verdade, a desvantagem é só uma. É que a grande maioria dos sinais encontrados na natureza, que são os sinais que a gente quer realmente realizar o processamento, eles são sinais que são analógicos. Só que, como a gente viu lá anteriormente, para a gente utilizar o processamento digital de sinais, a gente requer que tanto o sinal de entrada como o sinal de saída sejam sinais digitais. Se grande parte dos sinais encontrados na natureza são analógicos, então a gente tem que primeiro converter esses sinais analógicos em sinais digitais. E essa conversão, invariavelmente, acarreta em erros. Então, a grande desvantagem, no caso, é a necessidade dessa conversão de um sinal analógico em um sinal digital para que eu possa utilizar o sistema de processamento digital de sinais. E essa conversão, como a gente vai estudar aqui na disciplina, invariavelmente introduz erro. Esse erro é um erro pequeno e que pode ser controlado, mas introduz erro. Vamos ver algumas aplicações aqui do processamento digital de sinais. A primeira aplicação é o processamento de imagem, que está em alta atualmente. Você vai ver, por exemplo, reconhecimento de padrões, detecção de bordas e sombras, visão computacional. Por exemplo, alguns celulares hoje, eles desbloqueiam a partir de reconhecimento à face. Então, ali você tem um sistema de processamento de imagens embutido. Você vai ter sistemas, por exemplo, que estão embarcados em alguns carros autônomos, que a partir das imagens que são filmadas, eles conseguem detectar perigos na estrada. Então, é um exemplo aqui no caso de visão computacional, que a gente chama. E todas essas técnicas utilizam técnicas baseadas no processamento digital de sinais, visto que a imagem pode ser encarada como um sinal digital. Você vai ter técnicas de instrumentação e controle, como é o caso de controle de velocidade de posição, redução do ruído, análise espectral. Isso é basicamente encontrado, por exemplo, em controle de plantas, controle de indústria, controle de motores, por exemplo. Você pode utilizar técnicas de processamento digital de sinais, ou até mesmo técnicas de redução de ruído, no caso de medição de alguns sensores e assim por diante. Por exemplo, sensores biométricos, que são muito sujeitos a ruídos. Você pode empregar técnicas de processamento digital de sinais para reduzir esse ruído obtido a partir da medição dos sensores. Voz e áudio, que talvez seja uma das grandes aplicações aqui do processamento digital de sinais, pelo menos uma das mais difundidas, como é o caso de reconhecimento de voz, equalização. É o caso, por exemplo, daqueles sistemas que estão embarcados nos celulares, que você fala e ele consegue detectar, no caso aí da Siri ou da Alexa e assim por diante. Equalização de voz também, utiliza técnicas de processamento digital de sinais. Na verdade, se você pegar qualquer programa de processamento de som, você vai ver que ali vão estar incorporadas várias técnicas de processamento digital de sinais. É utilizado também na área militar, no caso da segurança da informação, codificação, processamento digital de sinais de radar. Por exemplo, a área de codificação é a área no qual você torna a sua informação transmitida a mais segura possível. É o que é utilizado também na telefonia móvel, para que, por exemplo, uma pessoa não consiga capturar a conversa que você tenha com outra. Telecomunicações, aí você tem algoritmos de correção de erro, compressão, equalização adaptativa. É o caso, por exemplo, falando aqui um pouco sobre algoritmos de compressão. É o que você vai encontrar quando você quer transmitir uma determinada informação, mas você quer primeiro compactar aquela informação, para que ela ocupa menos espaço para você transmitir e utilizar menos banda. É o que é encontrado, por exemplo, no caso, quando você pega um arquivo e compacta ele num formato .zip, .rar. Você diminui o tamanho do arquivo para ele ficar um pouco menor. Isso aí são técnicas de compressão, e essas técnicas utilizam conhecimentos de processamento digital de sinais. A área biométrica, no caso, monitoramento de pacientes, é EG, ECG também. Como, por exemplo, aqueles smartwatches que conseguem ficar monitorando o seu cardiograma e verificar se você está tendo algum problema, alguma disfunção, e a partir disso avisar para as autoridades de saúde que você, sei lá, está tendo um infarto. Essas técnicas de análise da ECG são baseadas também em processamento digital de sinais. Então, vocês conseguem ver que o processamento digital de sinais tem várias aplicações. De fato, essas são só algumas. Existem várias outras aplicações que vocês podem encontrar que vão utilizar pelo menos alguma técnica de processamento digital de sinais. Como foi falado, boa parte dos sinais encontrados na natureza são sinais que são analógicos. Só que, para que esses sinais analógicos possam ser processados por um sistema de processamento digital de sinais, é necessário primeiro converter esse sinal analógico em um sinal digital. O processo no qual você converte um sinal analógico em um sinal digital a gente chama de conversão analógica digital. Então, conversão analógica digital é o processo no qual um sinal analógico é convertido em um sinal digital equivalente. E o processo de conversão analógico digital, ele corresponde em três etapas. A primeira etapa é a etapa da amostragem. A segunda etapa é a etapa da quantização. E a terceira etapa é a etapa da codificação. Então, você vai ter um sinal analógico aqui que você quer converter ele para um sinal digital para que esse sinal possa ser empregado, para que esse sinal possa ser aplicado a um sistema de processamento digital de sinais. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a conversão analógica digital. A conversão analógica digital, ela corresponde nessas três etapas aqui e nesta ordem, amostragem, quantização e codificação. Então, primeiro você pega o sinal analógico, aplica o processo de amostragem. Depois do processo de amostragem, você aplica o processo de quantização. E depois do processo de quantização, você aplica o processo de codificação. Aqui na saída do processo de codificação, você vai ter o sinal digital equivalente a esse sinal analógico aqui. Vamos estudar cada uma dessas etapas aqui do processo de conversão analógico digital. Começando pela etapa de amostragem. A etapa da amostragem, ela vai ser a etapa que vai obter um sinal de tempo discreto a partir de um sinal de tempo contínuo. Gente, não vamos confundir aqui conceito de sinal de tempo discreto com digital e sinal de tempo contínuo com analógico. São conceitos que são diferentes. O sinal de tempo discreto é aquele que é definido apenas para instantes discretos de tempo. E um sinal de tempo contínuo é aquele que é definido para todos os instantes de tempo. Então, contínuo e discreto diz respeito ao tempo. Analógico e digital diz respeito à amplitude. Quando você tem um sinal que só existe em instantes discretos de tempo, ele é um sinal de tempo discreto. Se você tem um sinal que existe para todos os instantes de tempo, ele é um sinal de tempo contínuo. Se você tem um sinal que só pode assumir valores discretos de amplitude, ele é um sinal digital. Se você tiver um sinal que pode assumir infinitos valores de amplitude, ele é um sinal analógico. Então, não confundir esses dois conceitos. Analógico e digital refere-se à amplitude. Tempo discreto ou tempo contínuo refere-se ao tempo. Até o próprio nome diz isso. Então, por exemplo, esse sinal aqui, x de t, ele é um sinal que é definido para todos os instantes de tempo. Veja que aqui, esse eixo de tempo, esse sinal é contínuo aqui para todos os instantes de tempo. Entre um instante de tempo, por exemplo, se eu pegar aqui esse instante de tempo aqui e esse outro instante de tempo aqui, entre esses dois instantes de tempo, meu sinal vai existir em vários outros instantes de tempo, infinitos no caso. Já o sinal de tempo discreto, ele só existe em instantes discretos de tempo. Então, eu tenho que representar ele dessa outra forma aqui, usando essas barrinhas. É o sinal destacado em vermelho aqui. Entre uma barrinha dessa e outra barrinha dessa, o sinal de tempo discreto, ele não é definido, não existe. Não é que é zero, é que não existe valor de amplitude, não é definido o valor de amplitude para aquele sinal entre dois instantes de tempo discreto. Cada valorzinho desse, a gente chama de amostra. Então, a diferença desse sinal x de t para esse sinal de tempo discreto, que a gente chama x de n, é que no sinal x de n, que é o sinal de tempo discreto, entre um valor de amostra e o próximo valor de amostra, o sinal simplesmente não é definido, não faz sentido matemático definir qual o valor, porque não existe. Já no sinal de tempo contínuo, entre dois instantes de tempo, você tem outros infinitos instantes de tempo. Então, essa é a diferença de um sinal de tempo contínuo para um sinal de tempo discreto. Outra coisa que a gente vai estudar, mas particularmente na próxima aula, é a variável no qual os sinais de tempo discreto e tempo contínuo são em função. Em tempo contínuo, geralmente, ele é função do tempo. Em tempo discreto, ele é função, geralmente, desse índice n aqui. Esse índice n, a gente chama de amostra. Mas essa característica aqui, dele depender da amostra, vai ficar mais clara na próxima aula. Então, se você pegar um sinal que ele é analógico e de tempo contínuo, como esse caso, o x de t, e realizar o processo de amostragem, você obtém um sinal de tempo discreto, mas o processo de amostragem só mexe com tempo. Então, se o sinal era de tempo contínuo e analógico, após a amostragem, ele vira de tempo discreto e analógico. Você ainda não mexeu com a amplitude. Ou seja, o processo de amostragem, ele não converte um sinal para digital. Ele converte para um sinal analógico. Mas a diferença é que agora o sinal é de tempo discreto, ao invés de ser de tempo contínuo. O processo que aí sim vai converter o sinal em digital é o processo da quantização. Aí o processo de quantização aí sim converte o sinal para digital. O que é o processo de quantização? A quantização consiste em você aproximar a amplitude do sinal obtido da amostragem, ou seja, o sinal de tempo discreto e analógico, para níveis pré-determinados, denominados de nível de quantização. Vai ficar mais claro quando a gente mostrar aqui a figura. Mas o que é importante dizer no momento é que a quantização vai obter um sinal de tempo discreto e digital. Então, a amostragem obtém um sinal de tempo discreto e analógico, e depois que você aplica isso na quantização, você obtém um sinal de tempo discreto e digital. Então, como é o processo de quantização? Vamos supor que você tenha esse sinal destacado aqui em vermelho, que é o sinal que foi obtido da amostragem, ou seja, é um sinal de tempo discreto, ele é definido apenas para instantes discretos de tempo, só que ele é um sinal que continua sendo analógico, porque ele pode assumir infinitos valores de amplitude possível. O que você faz nesse caso aqui? Você vai estabelecer níveis, que a gente chama níveis de quantização, que são os valores no qual o sinal vai poder assumir. Aqui, nesse caso, eu estabeleci cinco níveis de quantização, porque também tem um nível de zero volts. Então, os níveis de quantização eu estou representando aqui por essa linha preta tracejada. E o que eu vou fazer? Eu vou aproximar cada amostra do meu sinal, o sinal x, que são os sinais indicados aqui em vermelho, pelo nível de quantização mais próximo. Então, eu vou ter um sinal dessa forma aqui, que corresponde a esse sinal daqui, o x de n, só que cada amostra eu vou aproximar para o nível de quantização mais próximo. Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira amostra aqui e vou aproximar para o nível de quantização mais próximo, que, nesse caso, é esse nível aqui. E vou pegar essa outra amostra e aproximar para o nível de quantização mais próximo, que é esse. E assim por diante. Eu vou fazendo isso para todas as outras amostras do meu sinal. Então, o que eu vou fazer? Como o meu sinal original aqui, o x de n, ele tinha infinitos valores de amplitude, mas eu tenho finitos valores de quantização, o meu sinal quantizado, que eu estou chamando aqui x subíndice q de n, ele vai ter finitos valores possíveis de amplitude, no qual ele pode assumir. Porque ele só pode assumir os valores de amplitude definidos pelos níveis de quantização. Então, esse sinal aqui, x subíndice q de n, ele é um sinal que é tanto tempo discreto, mas ele também é um sinal digital, porque ele só pode assumir infinitos valores de amplitude. Então, o processo de quantização vai pegar esse sinal aqui, que é de tempo discreto e analógico, e obter um equivalente de tempo discreto, só que agora digital. E, por fim, o último processo da conversão analógica digital é o processo da codificação. O que a codificação vai fazer? A codificação, ela vai converter cada amostra do meu sinal cotizado para uma sequência binária relacionada com amplitude. Para que é isso? Isso acontece porque boa parte dos sistemas de processamento digital de sinais também são sistemas que trabalham com dados binários. Então, eu preciso primeiro representar a informação de forma binária. Como assim? Vamos pegar aqui o nosso sinal obtido a partir da quantização, x subíndice q de n. O sinal aqui já é tempo discreto e também ele é digital. Para cada nível de quantização, que são os níveis no qual esse sinal x, x, subíndice q pode assumir, eu vou associar aquilo ali a uma sequência binária diferente. Então, por exemplo, o valor 0 eu estou representando por 000. Esse outro nível de quantização eu represento por 001. O próximo nível de quantização por 010. O próximo por 011. O próximo por 100 e assim por diante. E o que eu vou fazer? Eu vou converter cada amostra que tem um valor de amplitude para sequência binária correspondente àquela amplitude. Então, por exemplo, essa primeira amostra aqui corresponde à amplitude. Ela tem amplitude correspondente à sequência 010. Então, eu coloco 010. Depois, essa outra amostra corresponde à sequência 011. Então, ela vai ser convertida para a sequência binária 011. E eu vou fazendo isso para todas as outras amostras. Para essa que corresponde à sequência binária 100, para essa outra que também é a sequência binária 100, e assim por diante, até a última amostra, no caso, que corresponde à sequência binária 011. Esses valores aqui binários correspondem justamente à minha representação binária do meu sinal quantizado, do meu sinal de teto discreto e digital. E é esse sinal aqui, é essa sequência binária, que vai ser aplicada ao meu sistema de processamento digital de sinais. Visto que, como já foi citado, boa parte dos sistemas de processamento digital de sinais também são sistemas binários. Por exemplo, circuitos digitais. E os circuitos digitais, como a gente sabe, operam apenas com dados binários. Então, primeiro eu tenho que fazer essa conversão para representar esse sinal aqui, de teto discreto e digital, em um sinal que ele é uma sequência binária de informações. Então, aqui está detalhada as três etapas do processo de conversão analógica digital. Muito bem, existe também o processo reverso, o processo de conversão analógica digital, que no caso aqui é a conversão digital analógica. Muitos sistemas, eles vão necessitar que as saídas, elas sejam analógicas. O exemplo mais típico disso é um sistema de processamento de voz. O áudio, a voz, o som, melhor dizendo, ele é um sinal analógico. Se você quiser processar ele, você precisa converter ele para digital. A gente já viu isso, é feito a partir do processo de conversão analógica digital. Mas, depois que você processa essa informação, como se chama de processamento digital, a saída é digital também. Só que, em muitos casos, você quer escutar o som. Só que o som é uma onda analógica. Então, você tem que converter a saída do sistema de processamento digital, que é um sinal digital, em um sinal analógico. E isso é feito a partir do processo de conversão digital analógico. Então, vemos aqui que existe a necessidade de converter um sinal digital em um sinal analógico. E isso é feito a partir do processo de conversão digital analógico. Muito bem. O processo de conversão digital analógico, ele corresponde em duas etapas. A primeira etapa é a geração de trem de impulsos. E a segunda etapa consiste na interpolação. Então, o processo de conversão digital analógico, corresponde a essas duas etapas, executadas nesta ordem. Então, você vai pegar o sinal digital, vai passar pela geração de trem de impulsos ou de pulsos, e depois disso vai aplicar na interpolação. A saída aqui da etapa de interpolação é um sinal analógico, e esse sinal analógico corresponde à versão analógica desse sinal digital. Então, vamos para a primeira etapa do processo de conversão digital analógico, que é a geração de trem de pulsos. O que você vai fazer? O sinal digital gerado pelo sistema de processamento digital, ele é um sinal que ele é binário. Por quê? Porque os sistemas que a gente trabalha, geralmente, de processamento digital de sinais, são sistemas que são sistemas binários. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para converter esse sinal digital em binário da saída do sistema de processamento digital, é converter esse sinal que é binário em um sinal de amplitude, um sinal que tenha amplitude, tenha um valor de tensão associado a cada amostra. E é isso que essa etapa de geração de trem de pulsos vai fazer. Ele vai gerar uma sequência de pulsos retangulares, e que esses pulsos retangulares, a amplitude, ela é proporcional ao valor binário de saída. Fica claro entender a partir desse exemplo aqui. Vamos supor que você tenha um sinal lá de saída do sistema de processamento digital de sinais. Eu estou chamando aqui Y subíndice B de N. Ele é um sinal binário, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar sequências binárias e vou associar valores de amplitude. Vamos supor que eu já tenha um conhecimento que a cada 3 bits corresponde a uma amostra. Isso é uma coisa que é pré-determinada anteriormente ao processo de conversão digital analógico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de 3 em 3 bits, vou agrupar, e eu vou associar a cada conjunto de 3 bits um valor de tensão, gerando aqui uma coisa parecida com isso. Então, por exemplo, eu vou dizer que a sequência 000 corresponde a 0 volts, 0, 0, 1 a 1 volts, 0, 1, 0 a 2 volts, 0, 1, 1 a 3 volts, 1, 0, 0 a 4 volts, e assim por diante. É porque aqui só aparecem esses valores. E eu vou construir agora o meu sinal Y subíndice Q em função do tempo. E a amplitude, nesse caso, tem valor de tensão. O que eu estou associando a cada sequência binária é um valor de tensão. E o que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 3 em 3 bits novamente. De onde você tirou esses 3 bits? É uma coisa que é pré-determinada do processo de conversão digital analógica. Cada sistema de conversão tem uma quantidade de bits diferente. Nesse caso aqui, no exemplo que eu estou dando aqui no slide, é 3. Mas pode ser que o sistema seja 8, seja 10, e assim por diante. Isso a gente vai ver na disciplina como é que se determina. Então, a cada 3 bits, eu vou agrupar e associar o nível de tensão, que já está pré-determinado aqui. Então, por exemplo, esse primeiro valor, esses 3 primeiros bits, é 0, 1, 0. Eu vou associar 0, 1, 0 é a 2. Então, eu construo um pulso retangular com amplitude de 2. O próximo conjunto é 0, 1, 1. 0, 1, 1 é amplitude de 3 volts. Então, eu construo um pulso retangular com amplitude de 3 volts. 1, 0, 0 corresponde a 4 volts. Então, eu vou construir um pulso retangular de amplitude de 4 volts. E eu vou fazendo isso. 1, 0, 0 é um pulso retangular de 4 volts. Vou fazendo isso para todas as outras amostras, como estão indicadas aqui, porque não está detalhado. E eu vou fazendo isso até chegar a 0, 1, 1, que corresponde a 3 volts. Então, eu vou gerar essa sequência de pulsos retangulares. O meu sinal agora, ele é um sinal que ele é de tempo contínuo, ele depende do tempo. Esses pulsos retangulares, eles são pulsos de tempo contínuo, mas ele só assume infinitos valores de amplitude. No caso aqui, 0, 1, 2, 3 ou 4. O que eu tenho que fazer agora é pegar esse sinal e permitir que ele excursione, ou seja, que ele permite que ele assuma infinitos valores de amplitude. Porque até o momento, eu tenho um sinal de tempo contínuo, mas ainda continua sendo um sinal digital. Eu quero converter ele em um sinal de tempo contínuo, só que agora analógico. Então, a amplitude tem que assumir infinitos valores possíveis. E como é que eu consigo fazer isso? É muito simples. É a partir do processo de interpolação. O processo de interpolação consiste em aproximar entre dois valores de amplitude diversos valores. Consigo fazer uma suavização, uma aproximação entre dois valores de amplitude. Então, você vai pegar aquela sequência de pulsos retangulares que está aqui em preto tracejado e vai realizar uma aproximação entre dois valores sucessivos. Então, quando você fizer essa aproximação, você vai ter valores suaves, nesse caso aqui. E essa variação suave, indicada aqui pelo gráfico vermelho, que é o sinal y subíndice t, y subíndice i em função do tempo, ela é uma variação suave que agora é um sinal analógico e de tempo contínuo, porque o sinal preto já era tempo contínuo. Então, agora você tem, no caso, um sinal analógico e tempo contínuo, que era o que você queria obter no final das contas. Então, você tem a conversão analógica digital e digital analógico. E boa parte do sistema de processamento digital de sinais incorporam as duas conversões, a conversão analógico para digital e a conversão de digital para analógico. Então, uma arquitetura de sistema de processamento digital de sinais usual é essa daqui. Você tem um sinal analógico, que é um sinal desse tipo aqui. Ele é analógico e de tempo contínuo. Aplico na amostragem para gerar um sinal ainda analógico, mas de tempo discreto. Depois da amostragem, aplico na quantização. Aí ele gera um sinal digital digital e de tempo discreto. Aplico na codificação, que agora ele gera um sinal que é uma sequência binária, que aí sim eu posso aplicar no processamento digital de sinais, gerando aqui como saída também outra sequência binária. Uma sequência binária de entrada gera uma sequência binária de saída, já que esse sistema aqui, na grande maioria dos casos, como citado, é um sistema binário. Esse sinal binário é aplicado na geração de tempo de pulsos, que aqui eu vou gerar um sinal digital e de tempo contínuo. E por fim, eu aplico aqui no processo de interpolação, que eu gero um sinal analógico e de tempo contínuo. Então aqui, se eu considerar tudo englobado, eu tenho um sinal analógico que é convertido em digital, é aplicado no processamento digital de sinais e é convertido para analógico novamente. Então geralmente é isso que você vai fazer no sistema de processamento digital de sinais. Aqui cabe uma ressalva que a gente vai fazer aqui na disciplina. O foco do curso não é estudar sinais digitais especificamente, mas sim sinais de tempo discreto. O efeito da quantização a gente vai estudar mais à frente no curso. Por hora, a gente vai supor que todos os sinais eles são de tempo discreto, não necessariamente digitais. depois que a gente estudar tudo o que envolva um processamento de sinais de tempo discreto, aí sim que a gente começa a estudar o efeito da quantização. Ok? Então, até um nome um pouco errado da disciplina, processamento digital de sinais, porque de fato o que a gente estuda em 90% da disciplina não é digital, é tempo discreto. Então, o nome correto da disciplina seria processamento em tempo discreto de sinais. Dado esse disclaimer, que o foco do curso é estudar processamento de sinais em tempo discreto e o efeito da quantização que a gente vai estudar mais à frente, nós encerramos a aula de hoje. A referência, como já foi dito, é o livro do Open High do Schaffer, Processamento em Tempo Discreto de Sinais, a terceira edição, e esse assunto corresponde ao capítulo 1 do livro do Open High. de Sinais, e esse assunto é o livro do